Bem-vindos a uma nova entrega de Resca Consulting Vídeos para a Latinoamérica. Meu nome é Benjamin Sustaric, eu sou Senior Consulting Architect e hoje estou com o senhor... Bruno Machado, eu sou Principal Specialist Solution Architect. Bruno é um dos líderes da comunidade de prática especializada em Application Migration and Modernization. Então, Bruno, por que nos comenta como podemos ter conceitos e estratégias para abordar o que é a migração e a modernização de aplicações? Sim, perfeito. A gente tem três estratégias. A primeira delas se chama Rehost, onde basicamente é uma migração as-is, com quase nenhuma alteração de código-fonte, onde a sua aplicação monolítica é levada ao mundo de containers e OpenShift. A ver se eu entendi. O que você está fazendo é tomando a aplicação como é, posição monolítica e desplegando a aplicação em OpenShift para sacar todas as funcionalidades que essa plataforma nos provém. Isso mesmo. A ideia, então, é ter proveito da plataforma utilizando o CI e CD, além de técnicas mais avançadas de deployment e também a agilidade no desenvolvimento dessas aplicações. Então, Bruno, o que passa quando eu não posso somente tomar essa aplicação, quando eu necessito ter um complemento para alugar o desplegue? Sim. Essa seria a segunda estratégia, onde a aplicação monolítica fica fora do mundo de containers, porque normalmente é uma aplicação bastante grande, ou então aplicações mainframe. Criamos uma camada de integração utilizando microserviços para expor, assim, suas APIs e aí habilitar, então, o desenvolvimento de monolíticos um pouco menores, ou então microserviços, ou então serverless, application serverless. Então, o que você nos está dizendo é que com só agregar uma capa de integração, nós podemos levar a nossa aplicação ao display produtivo. Sim, exatamente. Essa seria a ideia. Então, os nossos clientes podem habilitar o mundo de containers e trazer maior inovação ao seu negócio, e, além disso, trazer também maior valor aos seus serviços de negócio. Então, Bruno, o que nós estamos fazendo é migrando aplicações existentes, o que se conhece como brownfield. Mas o que acontece quando é a aplicação desse zero, uma aplicação greenfield? Qual é o seu approach? Sim, esse seria o terceiro approach, onde a aplicação monolítica não é mais utilizada. Criamos, então, todo o negócio do zero, utilizando monolíticos menores, microserviços ou funções. E a ideia aí é trazer total agilidade, porque estaremos, então, utilizando o Cloud Native AppDev como um todo. Todas as coisas, as funcionalidades, tudo que já existe no mundo de contenedores é utilizado. E aí, então, temos uma muito maior agilidade, uma agilidade no deployment de aplicações, no desenvolvimento, assim como uma maior inovação. Muito obrigado, Bruno, por a tua informação. Muito obrigado, e caso vocês queiram saber mais informações sobre nossa consultoria, acessem www.redhat.com.br E aí, então, vamos lá, para a qual é a consultoria. E aí, então, vamos lá. E aí, então, vamos lá.